Fala galera, o que que tá falando com o Antônio? Então eu vou jogar rápido Roblox Antônio manda pra jogar com Maria Não Maria Tô gravando Maria, tô gravando Que tecnologia mais futurista É isso mesmo, pão pão Aff E aí, crianças? Você gosta de sorvete? Se é de Sundae que você gosta, então venha pra Guerra Laser! Laser Tag é fácil e super legal! É só mirar e atirar com sua arma laser! Acerca o alvo do oponente e ele é eliminado! Jogue no torneio e se ganhar de todo mundo, você ganha um Sundae de sorvete gigante! Sundae, Sundae, Sundae! Uou! Espero ver você logo, caçador de Sundae! Estamos bem ali na esquina! E o melhor de tudo, se vier jogar hoje, é de graça! Nos vemos lá! Caramba, caramba! Parece o máximo! Pan, quem precisa cheirar sorvete, se pode tomar sorvete! Vamos desça, maninhos! Chegamos! Caramba, que lugar mais condenado! É, que paramento! Onde a gente se inscreve? Bem-vindos! Uh, isso é tão futurista! Olá, participante! Antes de começar, eu preciso acionar um pequeno tempo pra poder andar e se divertir! Termo de responsabilidade? Lá, lá, possibilidades mortais e espirituais? Gente, que grande! Vocês estão lendo tudo, gente? Banda! É o quê? A onda já vai começar, tá todo mundo se arrumando! Nunca jogou antes, jogou antes! Agora, quem tem que ir? Por favor, é isso? Ah, tá bom! Suímos! Aí, Pan, vamos ver a concorrência! Tivemos na zona de espera! Ah, não! Peraí! Eu tenho que pegar as minhas coisas! Ah, 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 ah! Ah, quer alguma ajuda? Sim, por favor! De nada, campeão! Toma aqui! E não esqueça isso! Obrigado, moço! Uau, gente, é bocado aqui! Não! Não, porra atrás! Não vai entrar lá! Não é o que você pensa! O que chamou de diversão é uma mentira! É uma palácia! O sorvete é uma armadilha! Foge! Ah, tá bom! Valeu pelo aviso! Eu tenho que ir! Até mais! Tchau! Espera! Escuta aqui! Pio, pio, peguei! Opa, nós estamos aqui! Ufa! Nossa, galera! Eu tava do outro lado! Eu tô do outro lado! Eu tô do outro lado! Eu tô do outro lado! Bem-vindo, participante! Obrigada por jogar hoje! Espero que esteja pronto! As minhas coisas... Eu acho que você tem uma linda! Eu sei que você já viu o caminho! Eu sei! Vai ser todo o moço! E por último, Vendê-se, crianças! Divirtam-se! Agora vão pra lá e destruam o outro! Um, dois, um, quatro, três! Um, dois, um! Fio! Fio! Sim, as efébes! Jogadores 5, 9, 7, eliminados. O que está acontecendo? Cadê o meu? Pardo? O que? Não! Pardo, maninho, eu estou vendo vocês. Não, por favor! Por favor, estamos aqui. Menininha, se esconde com a gente. Menininha, se esconde com a gente. Menininha, se esconde com... Menininha! 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 E aí Tudo isso! Como é só, Manning? Tudo isso! Estou tentando empolgar a exerte, a gente vai nesse aqui, uma lama de hoje. Tchau, tchau. Ei, não estamos bem, manos. Acho que foram todos. A gente não mora em violência. Oh, eu fico tão legal segurando a minha arma desse jeito. Ei, vamos ver se a gente pode tomar sorvete. Não. Consegui. Espera. Gente, gente, cadê vocês? Esse é maluco. Ninguém vai te salvar agora. Aquele sundae vai ser todo meu. Fim de jogo, moleque. Eu só queria tomar sorvete. Jogador 10, eliminado. Foi mal. Vai depois deixar a gente atirar nas suas costas. Valeu, gente. E aí, a gente ganhou? Não tem mais ninguém. Ganhamos. Olá, caçadores de sundae. Espero que estejam se divertindo. Mas só pra lembrar. Só pode sobrar. Ah, o que a gente faz? Ah, simples. Eu atiro em vocês e ganho sorvete. Ah, aí eu divido com vocês. O quê? Cara, você lembra quando você achou o Brownie? Você comeu ele inteiro. Você não divide comida. Eu devia ganhar o jogo. Ah, por quê? Pode confiar em mim. Não confie em mim. Eu sou o Neisto. Eu sou o Neisto vencedor. Você não é um vencedor. É um comilão. Não. Ei, o que você tá fazendo? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Não fui eu, eu não atirei em ninguém Se você não atirou na gente, então quem for O único que é mais patético do que eu estava fingindo ser Eu não esperava por essa Nossa, que rock Rock, rock 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 O que é isso? O que é isso? Consegui, caí. O que é que vamos? Estamos orgulhando de você. Cara, esse lugar é iluminoso de luz acesa. Você é um participante. Você conseguiu a vitória da Guerra de Laser. Aproveite seu som de gigante. Que grande. Parabéns, bamba. Você merece. Vamos. Isso é grande demais só pra mim. Vamos comer juntos. Calma, calma, calma. Será que eles têm adesivos? Não adesivos. Não adesivos. Não adesivos. Não adesivos. Não adesivos. Não adesivos. Maria, corre. Corre, Maria. Maria, se ela te pegar, ela é hack. Vai, corre. Vai, corre. Eu não sei dirigir mais. Eu acho que agora que você está no sentido certo, não precisa ser o mesmo. Não precisa ser o mesmo. Vai. Vai, corre. Ai, Maria, guai! Não precisa levantar a Maria, ele é hack. Vai, guai, Maria. Você consegue, Maria. A sua vida perdeu o brilho, pois você está com sorte, porque o programa total está de volta. Adoro, Adoro, eu tenho um tabelo, tenho um tabelo, ganho da roupa. Não, não vou não, eu não vou ir. Você quer ir? Eu não vou ir. Você não quer? Não. Isso, Maria, corre! Não! Ah, sei lá, a carro especial do Charles Barclay é ainda mais legal. Ah, desiste, cara. Se não, depois eu ando a uma hora, já é minha vez. Eu tenho que treinar meu tribo e uma anima que ainda tem que aprender o básico do jogo. Cara, só mais dois minutos, tem que treinar jogadas mano a mano. Ai, como é que é? Você está dizendo que o Charles Barclay é um jogador de time, então você tem que despedir. ... ... ... ... Obrigado.